A crise do coronavírus faz despencar o emplacamento de veículos no Brasil. Claro que está relacionado às vendas também. Neste ano, só para você ter uma ideia, foram emplacados quase 90 mil. No mesmo período do ano passado, o número era de 339 mil. O espaço para visitação está fechado. As mesas dos funcionários vazias. Tem sido assim nesse período de pandemia do novo coronavírus. Nessa concessionária de veículos novos e seminovos de Sorocaba, as vendas caíram em torno de 75%. Para contornar a situação, o jeito foi partir para a venda online. Outra mudança foi a redução de funcionários. Dos 10, apenas dois estão trabalhando e em turnos diferentes. O cliente tem os canais de WhatsApp, e-mail, telefone e até o celular, onde ele pode entrar em contato com nossos vendedores web. Lá é passado todas as informações do produto, conseguimos fazer avaliação do seminovo, aprovação de ficha e, por final, a gente entrega o carro na porta da casa do cliente. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, houve uma queda de 73,57% nos emplacamentos de veículos no mês de abril. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado, e levando em consideração todos os segmentos automotivos. Neste ano, foram emplacados quase 90 mil veículos, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários e motocicletas. No ano passado, esse número era 339 mil, praticamente 250 mil veículos a mais. Em relação ao acumulado entre os meses de janeiro a abril, este ano está 25,17% abaixo do mesmo período do ano passado. Ainda segundo o levantamento, as vendas de automóveis e veículos comerciais leves teve queda de 76,79%. A nossa perspectiva é que a gente possa voltar o quanto antes ao trabalho, trazer a equipe completa de volta, já que Sorocaba é uma cidade que está com os níveis de contaminação muito abaixo da capital. E com isso a gente possa voltar ao comércio normal.